Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde! Oi pessoal, boa tarde! Um grande campus universitário circulam dia e noite. Traficantes também. Polícia apreendeu 5 quilos de maconha na UFIS. E para os bandidos que acham que a PM não entra em área federal. Um recado curto e direto. A polícia militar pode, deve e vamos continuar fazendo a proteção da sociedade e dos bons costumes em qualquer lugar que seja. Um ano difícil para honrar os compromissos financeiros. E nessa crise, 3 mil capixabas perderam imóveis e veículos porque não conseguiram pagar. O que fazer? Veja já já. Está preso o jovem que esfaqueou a ex-namorada. Na frente da polícia ele afirma, está bem e só tem um arrependimento. Não ter acabado com a vida da adolescente, a mãe do filho dele. Não é um cão chupando manga, é uma cobra. Nosso amigo Gerson de Cariacica enviou as imagens para a gente. A jiboia que come a fruta tem mais de 2 metros. A casa é simples, mas a ostentação de pai e filho chamou a atenção. Na garagem, carro bacana e até jet ski. A polícia investigou e descobriu a origem do dinheiro. A família fazia tráfico de drogas usando um caminhão. Amigo do TN envia vídeo e se mostra preocupado. Encontrou um mosquito num quarto de hospital público. Risco dobrado. O caso do bandido do dente de prata. Você vai ver as imagens do roubo. O ladrão bem vestido entra no hotel, rei dos funcionários e tenta colocar um cofre dentro da mochila. Doutor João está na área. Saúde pra você. Olha, a Edmara está aqui firme e forte. Está emagrecendo, né, Edmara? Estou emagrecendo, estou focada. Agora ela quer saber se o chá verde ajuda nesse emagrecimento ou não. Ah, quero saber, hein? Doutor João responde. Quarta de empregos na saúde. Selecionamos vagas para enfermeiro, fisioterapeuta, enfermeiros e copeiras. Testas de fim de ano, fogos e o seu animal de estimação nervoso com tanto barulho. Uma técnica que circula na internet mostra um cão enfaixado e diz que abafa a audição do animal. Será? O TN ouviu uma veterinária. Amigos, tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Que volta bem rapidinho. Até já. Um grupo de bandidos com ideias, Ingrid e amigos, sensacionais. A primeira foi. Vamos fazer a negociação da maconha dentro da UFIS, afinal lá a PM não entra. Estavam enganados? A polícia entrou sim e pegou todo mundo com 5 quilos de maconha. E não parou por aí não. Os amigos já na viatura da PM tiveram outra ideia ótima. Vamos oferecer uma grana para esses policiais e a gente fica livre. Deu errado de novo e eles acabaram autuados em mais um tipo de crime. 5 quilos de maconha dentro da Universidade Federal do Espírito Santo. A droga foi encontrada com os ocupantes deste veículo que foram até o estacionamento da instituição para repassar tudo a um cliente. Um motociclista dava cobertura aos criminosos. Só que a ação dos traficantes foi frustrada pela polícia. Militares da patrulha da 4ª Companhia do 1º Batalhão já estavam monitorando o local e conseguiram prender o dono da droga e mais dois comparsas. Edmar Brandão Moreira, de 30 anos, Christian Júnior de Souza, de 25 e Guilherme Vicente de Souza, de 21 anos. Os três foram presos em flagrante. Nós recebemos uma denúncia de que estariam acontecendo transações relacionadas ao tráfico de drogas ali no interior do estacionamento da UFSS. Nós desembarcamos um militar e escondemos lá no estacionamento. Ele ficou responsável por visualizar a chegada das pessoas que nos teriam sido denunciadas com as características que nos foram passadas. E nesse momento a gente conseguiu visualizar quando chegou o motociclista e logo atrás dele o carro preto como nos foi descrito. Então nós tivemos dificuldade em identificá-los. Edmar ainda tentou subornar a equipe de policiais militares quando estava sendo conduzido da universidade até a delegacia. Ofereceu R$ 4 mil à equipe em troca da liberdade dele e dos comparsas. A equipe de policiais militares negou a oferta. Guilherme então resolveu arriscar e ofereceu R$ 10 mil. Chegou a declarar que o valor poderia aumentar. Mas diante da negativa da polícia, os dois foram autuados por tráfico e também pelo crime de corrupção ativa. 90% dos casos em que nós atuamos prendendo algum praticante de lícito, ele tenta nos subornar. Às vezes com R$ 10 mil, às vezes com R$ 20 mil, R$ 30 mil. A atuação da polícia militar tem sido constante nas dependências da universidade. Os estacionamentos passaram a ser um ponto usado por criminosos para fazer transações ilegais. Porque eles acreditam que a PM não pode atuar em uma área federal. Mas a polícia avisa, ela pode e vai atuar para combater o tráfico e a criminalidade. A flagrância de delito, ela dispensa qualquer formalidade. Existem questões pertinentes à atuação dentro da UFES, mas a polícia militar pode, deve e vamos continuar fazendo a proteção da sociedade e dos bons costumes em qualquer lugar que seja. Seja na Universidade Federal, numa universidade particular e principalmente na área de atuação da 4ª CIDO 1º Batalhão. Muito bem e está dado o recado. Em nota, a UFES informou que os detidos não são estudantes, professores nem técnicos da universidade. E que o trabalho de vigilância é feito 24 horas. Os seguranças fazem ronda de carro e moto, inclusive nos finais de semana. Agora as imagens do assaltante bem vestido e com dente de prata que assaltou um hotel em Vitória. A polícia está à procura do homem que fugiu levando o cofre. Veja como foi a ação. Um homem de terno e óculos escuro entra no hotel e caminha em direção ao balcão da recepção. Sem muita conversa, anuncia o assalto. Ele mostra às funcionárias que está armado, exige os celulares e o dinheiro do caixa. Tudo é colocado dentro de uma mochila. Do balcão, ele segue para o escritório e vai direto no armário onde ficava o cofre. Neste momento, ele inicia a tentativa de esconder o objeto para sair do hotel. Primeiro decide colocar o cofre na mochila, mas não consegue. Ele retira o blazer e cobre o objeto. O bandido então resolve apostar em uma outra estratégia e ordena que as funcionárias do hotel coloquem o cofre em uma caixa. As funcionárias rendidas pelo bandido foram obrigadas a levar o cofre até o lado externo do hotel. O assaltante colocou o cofre sobre o tanque da moto e fugiu levando mais de 20 mil reais. O assaltante que aparece nas imagens foi descrito pelas testemunhas como um homem entre 26 e 30 anos. Os testemunhas relataram que ele tinha um dente de prata. Isso pode até ajudar. Nós temos algumas imagens que vão ser passadas dele. E é uma característica muito peculiar. A população, alguém tiver acesso a essa pessoa, ligar para o 181, fazer contato com a gente, para a gente tentar chegar o mais rápido possível a ele. E você, conhece o bandido do dente de prata? Então liga para a polícia, não precisa se identificar, viu? Dedura mesmo. O número você já sabe, mas vou repetir para garantir. 181. Está na cadeia o homem que esfaqueou a ex-namorada e só tem um arrependimento. Dos golpes não terem acabado com a vida da adolescente de uma vez por todas. Luan estava escondido na casa de uma amiga. Justificou o crime contra a mãe do filho dele, dizendo que ela teria encomendado primeiro a morte dele. Versão que não convenceu a polícia. Sem arrependimento algum, o jovem confessa que planejou a morte da ex-namorada e que se dependesse dele, a menor estaria morta. Como é que você se sente hoje em relação ao que você fez? Luan Eugênia Madeira, de 27 anos, foi encontrado na casa de uma amiga no bairro Nova Esperança, em Cariacica. Menos de 24 horas depois de ter tentado contra a vida da ex-namorada, uma adolescente de 16 anos e de um amigo dele. A vítima foi esfaqueada durante o encontro que aconteceu na tarde dessa segunda-feira em Balneário Carapebus, na Serra. De acordo com testemunhas, o encontro entre o casal foi marcado para que Luan entregasse o filho de 7 meses à vítima. Só que chegando na casa dele, ela percebeu que a criança não estava lá e decidiu ir embora. Neste momento, ela foi esfaqueada. Um amigo de Luan, que tentou defender a menina das agressões, também foi ferido. Segundo ele, após a discussão, ela saiu da casa, ele perseguiu ela. Quando ele ia abordá-la, ela virou, ele deu um primeiro golpe na altura do pescoço e os demais golpes, quando ela caiu no chão, na área do abdômen. Ele foi seguro por trás por uma pessoa, ele conseguiu se desvencilhar dessa pessoa e atacou essa pessoa também. Só depois ele viu que era um amigo dele, mas aí ele já havia atacado essa pessoa também. A menor levou facadas na barriga, no rosto e pescoço e foi socorrida em estado grave para o hospital Jaime Santos Neves, para onde a outra vítima também foi encaminhada. A tia da adolescente conta que Luan já agrediu a ex-namorada outras vezes. Prendeu ela no dia 27, soltou ela no dia 28, estrupou ela, arranhou a cara dela, arranhou o pescoço dela e bateu nela. O jovem justifica a agressão como uma represália à ex-namorada, que teria encomendado a morte dele a criminosos da região. O ataque teria acontecido na noite do último domingo. No sábado eu recebi um telefonema do cara falando que a minha ex-mulher estava armando para a minha cabeça. Aí na fase de meia-noite, os três caras armados, entrou lá em casa. Aí abriu a janela, só não consegui entrar por causa da grade. Aí no equilíbrio que os caras bataram no carro, aí eu fiquei com raiva ainda. Mas a polícia não acredita nessa versão. Essa alegação dele que a gente discorta, que a gente não acredita, de que ela teria planejado a morte dele com o traficante de uma boca do fundo local. E esse fato a gente não acredita. A menor esfaqueada e o amigo que foi tentar defendê-la continuam internados em estado grave. E aí, vamos trabalhar? Há vagas para técnico de enfermagem, fisioterapeuta, enfermeiro e copeira. Cadastro no site evangélicovv.com.br Tem muita gente fazendo um importante papel de fiscal do mosquito. E vejam só onde o amigo do TN fez um flagrante. Prestem atenção aí. Dentro do hospital São Lucas e os bichinhos são criados, viu? Como o pessoal costuma dizer, bem grandes. Estão nas paredes e perto de equipamentos. A Secretaria Estadual de Saúde disse que o combate ao mosquito e a fiscalização em todos os prédios da Secretaria acontecem toda segunda-feira. Olha o mosquito lá. Bom, o ideal seria combater e fiscalizar todos os dias, né? E você, já mandou o seu flagrante para a gente? Salva aí o número do nosso WhatsApp. 9-98-60-3355. Olha, Torino está mostrando. 9-98-60-3355. Eu conheço, você conhece, todos nós conhecemos alguém que acabou se enrolando com as dívidas apesar dos muitos mutirões de renegociação. Os capixabas terminam o ano batendo um triste, mas triste recorde. E como, Torino, mais de 3 mil devedores foram obrigados na justiça a devolver carros ou imóveis por falta de pagamento. É triste, mas você pode evitar a famosa bola de neve. Esse ano, Capixaba teve várias oportunidades de tirar a corda do pescoço. E muita gente aproveitou. Onde teve espaço para renegociação de dívidas, lá estava aquela fila enorme. E não poderia ser diferente. Mais de meio milhão de cidadãos estão com o nome sujo na praça. Pois é, a situação em 2015 ficou feia para muita gente. Ao todo, 3 mil consumidores acabaram perdendo imóveis e veículos por causa de inadimplência. Os dados são da Associação dos Representantes dos Bancos do Estado. Crise financeira e desemprego são dois dos motivos elencados por especialistas para justificar o crescimento de tomada de bens, que esse ano alcançou o número recorde aqui no Estado. De acordo com a legislação, a partir do primeiro dia de inadimplência, o consumidor já está em débito. A prática comercial é que, geralmente, as instituições financeiras aguardam um prazo de 30 ou 60 dias, fazem a notificação desse débito e, posteriormente, ajuizam essa ação de reintegração de posse ou ação de busca e apreensão. Se o bem for tomado, existe a possibilidade de recuperar parte do investimento e que é possível negociar a situação com a instituição financeira antes que isso aconteça. O que me parece que mais importa é que, realmente, o consumidor venha fazer algum acordo ou venha pagar aquele saldo devedor que está em aberto. Então, com isso, o consumidor também é chamado, até em juízo, para fazer um acordo. Esta economista afirma que é preciso planejar bem a compra de bens através de financiamento para não acabar ficando apertado por ter comprometido mais do que devia da renda mensal. Quando vai às compras, três perguntas. Eu preciso? Eu tenho dinheiro? É necessário? Se essas três respostas for sim, compre. Se uma delas for não, não compre. Porque você não tem todas as condições para obter, adquirir esse bem naquele momento. Papel e caneta na mão, é hora de organizar a sua vida financeira. De um lado, anote os gastos imprescindíveis, como moradia, alimentação, transporte, saúde, educação e, se sobrar, os gastos com lazer. Do outro, coloque o valor do seu salário. Compare os dois valores e terá o resultado. O ideal é que seus gastos estejam sempre no mesmo patamar ou abaixo do valor do seu salário. Assim, dá para juntar uma graninha e adquirir aquele bem tão desejado, sem preocupação. Eu ganho pouco, não posso poupar? Se você ganha pouco, você tem que botar os seus gastos dentro do seu orçamento. Quem guarda sempre tem. Se você também está nessa situação, não deixe a dívida virar uma bola de neve. Vale a pena procurar o Procon e tentar uma negociação. Como ela disse no final ali, quem guarda sempre tem. Sempre tem, é isso mesmo. Está inseguro a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas a polícia alerta para essa época do ano. Pertinho do Natal, os bandidos ficam enlouquecidos para roubar. Olha, ontem uma vítima foi uma jornalista rendida na porta do Parque Pedra da Cebola em Vitória. Os bandidos usaram uma arma de brinquedo e depois do assalto acabaram imobilizados pela população que ouviu os pedidos de socorro da vítima. Jarlan João Alves e Luiz Cláudio de Jesus Oliveira, ambos de 18 anos, foram presos depois de cometer vários assaltos em Jardim da Penha, no Parque da Cebola. Eles foram reconhecidos por duas vítimas. Uma delas é esta jornalista. Ela conta que chegava no parque por volta das 6 horas da tarde, quando foi rendida. Estava em frente à guarida, que é onde hoje já não tem mais vigia, e fui abordada pelos dois rapazes. Na verdade, um rapaz só me abordou, o outro foi embora tranquilamente. E o rapaz me abordou e pediu celular, celular, celular. E pegou meu celular e mandou eu tirar o fone do ouvido, não quis o fone e foi embora correndo. Ele mostrou o volume que parecia uma arma debaixo da camisa. E saiu correndo também, depois, e eu fiquei gritando ladrão, ladrão. Testemunhas que passavam pelo local escutaram os gritos de socorro de uma das vítimas. Os bandidos até tentaram fugir, mas foram detidos pela população dentro de Jardim da Penha. Quando a guarda municipal chegou até o local, encontraram com os suspeitos uma pistola de brinquedo. Eles chegaram a ser agredidos pela população? Não, em nenhum momento. Foram entregues aí a primeira delegacia regional sem lesões, para que fosse tomada todos os procedimentos cabíveis. A gente percebe, inclusive, que essa época do ano é uma época que a incidência desses delitos cresce muito, né, essa época de Natal, né, festa natalina. Infelizmente, a gente, todo ano, a gente se depara com uma situação crescente desse tipo de crime. Com eles, a guarda municipal apreendeu, além da arma falsa, celulares e um relógio. Tudo fruto dos assaltos cometidos. Em depoimento, a dupla alegou que roubou porque os dois precisavam de dinheiro. Declararam estar passando por dificuldades financeiras. Justificativa que não amenizem nada a tristeza de quem foi vítima da violência. E agora tem que mudar de hábitos por causa dos bandidos. Vou tentar mudar meu horário de caminhadas, porque eu imagino que bandido não gosta muito de assaltar de manhã cedinho. Então, vou tentar caminhar de manhã cedinho. É uma sensação muito desagradável e horrível. Eu tenho um parque belíssimo, uma área linda, em que frequentam muitas crianças lá. Tem escolinha de futebol e tudo mais. E você saber que pode ser assaltado a qualquer hora. Bom, esse tipo de roubo acontece ali há muito tempo, viu? A coordenação de parques da Prefeitura de Vitória disse que a vigilância na Pedra da Cebola conta atualmente com três profissionais. E a segurança reforçada, principalmente nos finais de semana, com apoio também da Guarda Municipal. Quem tem um cãozinho em casa, sabe, qualquer barulho eles percebem bem antes da gente, né? A audição deles é quatro vezes melhor que a sua. Imagine como eles ficam na hora da virada de ano com aquele monte de fogos de artifício. Terrível pra eles. Tem uma técnica circulando na internet pra amenizar esse problema. Será que resolve ou piora? Estas cachorrinhas não param quietas. Paola é uma pug de dez meses e Pantera é uma pequenez de três anos. A Kimberly é a dona. Ela disse que essa dupla tem energia de sobra e são bem sociáveis. Mas no ano novo, durante a virada, o comportamento das duas muda. A Pantera, ela fica mais onde? O que ela faz? Ela vem pro meu lado. A outra já se esconde. Ela fica mais... Querendo colo, sabe? Ela fecha o rabo, abaixa o rabo, abaixa as orelhas e vem pro meu lado, correndo. O estouro dos fogos de artifício faz um barulho muito alto. E como a audição dos cachorros é superior à humana, eles ficam doidos. O que a gente escuta, ele escuta muitas vezes mais alto do que os humanos. Então, devemos tomar algumas providências porque realmente é muito estressante pra eles. Na hora dos fogos de artifício, os animais não sabem o que está acontecendo. Por isso, eles correm, latem, ficam estressados e até choram. Essas duas meninas aqui ficam cheias de medo. Os donos precisam tomar algumas precauções para deixar os bichinhos mais calmos. Tampar o ouvido deles com algodão é uma técnica que ajuda a abafar os ruídos. É só colocar um chumaço lá dentro. Ou então, dar um calmante natural e carinho também funcionam. Olha, o ideal é colocar ele dentro do ambiente, o ambiente onde ele está acostumado a ficar. Fechar bastante, fechar as janelas, as portas, ligar uma televisão com som mais alto, distrair, brincar com eles e dar uns biscoitinhos, alguma coisa assim, pra distrair mesmo o animal. Na internet, circulam imagens de um método de acalmar o bicho com um pano enrolado no corpo. Esta veterinária acredita que não funciona. Não tem comprovação nenhuma e o animal deve ficar ali sentindo preso, como se ele estivesse preso. Falta pouco para o ano novo e não tem como fugir dos fogos. Mas com os cuidados certos, tanto o dono quanto o animal podem comemorar a virada de ano sem se estressar. Não tem como a gente evitar os fogos, né? Então a gente tem que proteger ele de alguma forma. É isso aí. A veterinária disse que existem florais pra cachorros e se o dono quiser, precisa dar a eles uns 10 dias antes do Réveillon. Pai e filho na dura rotina de caminhoneiros. Mas a casa simples onde viviam começou a chamar a atenção. Na garagem, carro bacana, jet ski, havia algo errado naquela família. E Ingrid não deu outra, o caminhãozinho velho e a casa simples serviam de fachada pra venda de drogas. Agora, pai e filho dividem o mesmo espaço, não tem luxo. É uma cela na cadeia. Por fora, um caminhão de mudanças. Mas ao revistar a parte interna do veículo, a equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes descobriu nas portas 6 quilos de pasta base de cocaína. De acordo com as investigações, o caminhão, na verdade, era utilizado para transportar drogas do Mato Grosso para a Grande Vitória. O veículo pertence a Geneval Henrique Mota, de 57 anos, e Magno Henrique Mota, de 30. Pai e filho foram presos durante uma operação da DETEM em Castelo Branco Cariacica. Na residência, a polícia ainda apreendeu este carro de luxo, moto e um jet ski. Bens que não condizem com a condição financeira dos conduzidos, por isso chamou a atenção. Era uma grande rota que vinha Paraguai, Mato Grosso, Vitória, para abastecer a Grande Vitória. Eles utilizavam essa casa exclusivamente para guardar droga e distribuir aqui no Espírito Santo. Simultaneamente, outra operação foi realizada pela DETEM no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. Na casa de Alexandre Gomes Neto, de 24 anos, os policiais encontraram 15 quilos de maconha, um carregador de pistola 380 e um radiocomunicador. A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo está atenta às drogas que chegam de outros estados e a gente vai continuar intensificando no combate ao tráfico de drogas. Então fica a dica, não há crime perfeito. Um dia a casa cai. Escuta aqui amigos, você chupa manga? Você chupa manga? Sim, gosto, adoro manga. Você já viu uma pessoa chupando manga? Se suja toda, né? Sim. Você já viu cão chupando manga? Não. Não? Então vocês vão ver agora uma cobra. Prestem atenção. O Gerson, de Aparecida, em Cariacica, mandou pra gente o vídeo da cobra chupando manga. Repare bem no meio das folhas da mangueira. Tá vendo aí? O tamanho da cobra encontrada no quintal. O Gerson contou que a jiboia tinha mais ou menos dois metros. A família levou um susto. Nossa, que cobra grande! O seu Gerson foi pegar a gaiola do passarinho, que estava em outro galho, ali do lado, quando deu de cara com ela. Não é o primeiro caso, mas foi a maior cobra que já apareceu na casa do seu Gerson, que fica perto de um lago e também de uma mata. Ele ligou pra polícia ambiental, que foi lá e recolheu o bicho chupando manga. Pois é, valeu, Gerson, pelo flagrante da cobra chupando manga. E você, já participou do TN? Anote o número do nosso WhatsApp e mande a sua mensagem, sua sugestão. Também, 99860-3355. 99860-3355. Como o TN ganha um colorido com a participação dos nossos amigos, né? Fica melhor. Agora eu tô pensando na cobra. Será que ela chupa a manga mesmo? Depois você liga pro seu Gerson e pergunta como é que foi a cena. Um sargento aposentado foi esfaqueado por um conhecido na porta de casa na serra. A briga aconteceu na frente da mulher e da filha, que também ficou ferida na tentativa de ajudar o pai. Na entrada da casa ficou o rastro da briga. Foi bem aqui que o militar acabou esfaqueado. O sargento aposentado de 56 anos foi atingido no peito e também na mão. A confusão aconteceu ontem à noite em Balneário de Carapebus, na Serra. O agressor chegou aqui na residência por volta das 9 horas da noite. Ele procurava o cunhado da esposa do policial. Dizia que ia acertar as contas com ele. O policial disse que o homem não estava aqui na residência, mas o agressor não acreditou e tentou entrar à força na casa. O policial tentou impedir e entrou em luta corporal com o agressor. A filha do sargento ficou desesperada com a cena e tentou defender o pai. Aí ele pegou e falou, estou armado até os dentes. O pai, o que você tem aí? Deixa eu ver. Aí ele foi repetir três vezes, você quer ver? Meu pai falou, eu quero. Aí quando ele falou, eu quero, meu pai foi em cima dele. Aí quando eu fiz em cima dele, ele caiu aqui no meio frio. Aí ele levantou, quando ele levantou, meu pai foi em cima dele de novo, minha mãe no meio e eu do lado. Aí quando ele caiu, ele foi meter a faca no meu pai e eu fui dar um tapa no rosto dele. Quando eu dou um tapa no rosto dele, eu vi que eu também estava sangrando. Aí quando eu vi que estava sangrando, eu falei, levantei, pai, está sangrando. Aí meu pai foi, levantou, viu que estava sangrando e correu para cá. Aí ele ficou com a faca e olhando para a gente e foi embora. A mulher da vítima também correu para ajudar. Assustada, ela não quer mostrar o rosto, mas conta que nem tinha visto que o marido estava ferido. Falei, vamos entrar para dentro de casa, vem, vem. Aí quando chegou aqui no portal, ele estava sangrando, meu braço estava sujo de sangue. Aí que eu vi que ele tinha levado a facada. Mas o problema todo eu acho que foi por causa do meu cunhado, porque ele queria era meu cunhado. O policial aposentado foi socorrido pelos vizinhos e levado para o hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Segundo a família, o corte mais profundo foi na mão. Hoje eu ia voltar para a sala de cirurgia para poder ver a mão dele, mas que estava tudo bem. A filha do militar também ficou ferida no braço. Já o agressor conseguiu fugir. A família do policial afirma que o suspeito já morou de favor na casa do homem, que seria o alvo dele. A confusão pode ter sido motivada por fofoca. Aí ele falou assim, ah, porque eu quero pegar ele, que está com fofoca com o meu nome aí, falando de mim, para cima e para baixo. Eu quero pegar ele hoje, eu quero matar ele hoje. O estado de saúde do sargento é estável. Quando o assunto é emagrecer... Opa, é tanta receita que aparece, né, Ingrid? Tem receita magnã. Ah, obrigada, Ingrid. Não estou fechando a boca mesmo, malhando, né? Crossfit. Agora, uma amiga do TN quer saber, chá verde ajuda, doutor João? Eu ia mesmo. Olha, Edmar, está que está. Está pegando firme na dieta, quer emagrecer. Claro, quero emagrecer. Estou firme, focada e está dando resultado. Isso aí. Agora você está falando que toma chá verde? Isso, eu tomo chá verde, continuo tomando a água, né, de acordo, para ficar direitinho, mas eu também tomo chá verde quando vem aquela sede maior. Eu tomo a água, né, em seguida eu tomo chá verde, em sachê, e aí ele fica bem amargo mesmo. E nisso que eu vou tomando chá verde, eu elimino muita gordura pelo xixi, assim, no meu pensamento. Eu gostaria de saber se isso me ajuda a emagrecer ou não. Se esse é só líquido ou ela está ajudando a emagrecer também, doutor João? E liberar gorduras. Edmara, infelizmente, não. Eu sou líquido. Eu vou explicar por quê, querida. A quantidade de líquido que a gente ingere, o organismo usa, é a quantidade que você perde. Quanto mais líquido você beber, mais xixi você faz. Quanto menos líquido você beber, menos xixi você faz. A quantidade de líquido que você toma, ela não consegue ficar acima daquilo que o seu organismo necessita. Então você acaba perdendo. Eu me lembro quando eu tinha sua idade, a gente achava que ia para sauna. Ficava meia hora na sauna e você pesava na balança lá, dava 2, 3 quilos a menos. Só que depois a gente bebia toda aquela água de volta e voltava a ganhar aqueles 2 quilinhos. Então, na verdade, o emagrecimento que você está se referindo é perda de líquido. A balança diminui, mas a camada de gordura que existe no nosso corpo persiste. Eu recomendaria você, até mesmo porque o cabelinho branco, vovozinho, você ir por aqueles caminhos bem normais. Ou seja, correção alimentar, maneirar com alimentação, fazer uma atividade física. E se você chegar e falar, doutor João, eu não consigo emagrecer, eu tenho história na família de pai, a mãe, a avó, as pessoas obesas. O último caso, a famosa cirurgia bariátrica. E a gente ainda vai se encontrar, você bem magrinha, você vai ver. Tá bom? Beijo. Obrigado, querido. Cinco jovens fortemente armados na rua. Moradores viram que aquilo não ia acabar bem. Não deu outra, houve tiroteio e um rapaz foi assassinado em Cariacica. Moradores assustados evitam falar sobre o tiroteio. O confronto aconteceu ontem à noite na rua 97, em Nova Rosa da Penha 2, Cariacica. Dois militares faziam patrulhamento de rotina no final da rua, perto da área de vegetação, quando viram cinco criminosos fortemente armados. De acordo com os militares, ao fazer a abordagem, os suspeitos atiraram várias vezes contra eles. Os militares revidaram e uma pessoa acabou baleada. Segundo a polícia, o jovem aparentava ter entre 18 e 20 anos. Estava sem documentos e tinha no bolso uma bucha de maconha. Ele também estaria com um revólver na mão e tinha um palhaço tatuado na perna. O calçado de um policial foi atingido de raspão durante o confronto. Um suspeito de 19 anos acabou preso e levado para a divisão de homicídios em Vitória. De acordo com a polícia, o rapaz, identificado como Bruno Bento Conceição, confessou que estava com o grupo e carregava uma quantidade de cocaína. Outros três criminosos conseguiram fugir. Quarta-feira, 16 de dezembro. Já leu a tribuna? Prefeituras anunciam 64 shows para o fim de ano nas praias. Na foto principal, Cunha descarta a renúncia e ataca o PT após a operação da Federal. Governo quer vender ações da Cezan. Capixaba sequestrada na Espanha chega à Vila Velha, mas não reconhece os pais. Radares móveis multam 207 por dia em BRs no Estado. Especialistas apontam 10 negócios para ganhar dinheiro na internet. E leia também nesta quarta-feira em a tribuna. No AT2, Lavínia Vlasac diz, odeio discutir a relação. No Classe Fácil tem cupom para concorrer a apartamento. E no caderno de imóveis, 5 novos condomínios em Itapuã. Uma tonelada de maconha apreendida na Grande Vitória. A polícia também encontrou um caderno com valores e muitos nomes envolvidos. O seu está aí, será? A maconha estava escondida dentro de uma casa no bairro São Geraldo, em Cariacica. E foi apreendida na noite desta terça-feira. Ao todo, uma tonelada da droga que foi descoberta após seis meses de investigação da Polícia Civil. Esse distribuidor, ele estaria alugando três imóveis para condicionar as drogas. Então, durante esse período, ontem que a gente conseguiu efetivamente achar essa casa. E quando chegaram nessa casa, eles sentiram um odor forte de drogas, resolveram entrar na casa e localizaram toda essa droga aí, uma tonelada de drogas. Junto com a maconha, também foi encontrada esta agenda. Aqui consta toda a movimentação do crime do tráfico de drogas. A polícia não pode divulgar valores, mas trata-se de muito dinheiro movimentado. Pelo nome das pessoas, que a gente já pegou uma agenda no local, e a gente conhece aqui, pelo tempo, quem são os traficantes que atuam aqui na Grande Vitória. E ali, nessa agenda, tem o nome de vários traficantes, de Vila Velha, de Cariacica, de Viana, de toda a Grande Vitória. A seguir, a polícia apreende, prende e não para. Já já, o TN mostra mais um caso de tráfico de drogas. Desta vez, a atuação de dois irmãos unidos pelo crime. Ó os dois meninos aí, voltamos já já, agora é meio-dia e 34, amigos. Perceberam como a edição de hoje falou sobre a apreensão de drogas, amigos? E não parou ainda não, agora, a história de dois irmãos traficantes. Eles fugiram quando avistaram a polícia, mas foram alcançados. Na casa da dupla, estavam maconha e dinheiro do tráfico. Os irmãos Delciano do Nascimento Nunes, de 27 anos, e Danilo do Nascimento Nunes, de 20, foram presos depois de fugir de uma abordagem policial no bairro Jabura, em Vitória. A guarnição avistou três homens que correram ao perceber a chegada da polícia. Dois foram alcançados. Delciano chegou a dispensar 13 pedras de craque pelo caminho, mas a droga foi encontrada. Na casa dele foram encontradas mais 67 buchas de maconha e mil reais em dinheiro. A dupla foi autuada por tráfico de drogas e encaminhada à delegacia de Vitória. Débora Moraes agora, né? Alô, Débora! Olá! Tudo bem com você? Tudo ótimo. Gosto de ver você bem assim. E lindo, rindo litros, como a gente fala, né? Por quê? Ah, que foi a história aí da Fabiola, daqui a pouco a gente vai... Da menina que foi no motel lá, né? Fazer um papo no ronda. Aí foi fazer unha no motel. Foi fazer unha. Só se fala isso nas redes sociais, né? Só, a gente ficou rindo com cada piada que chega. Dizem por aí que ela fez a unha no lugar certo, que é lá no Salão de Beleza. Mas a cutícula foi tirada no motel. Vai daí que nós ficamos por aqui. Tchau, Línguide. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã, meio dia.